Fala galera, vim fazer minha playlist de rap, hoje saiu dois, um vídeo, porque eu não postei um vídeo ontem Sem querer, gente, eu não postei vídeo ontem, então eu vou postar dois vídeos, eu já postei um Que foi o meu playlist de hip hop, que o link vai estar na descrição do vídeo E agora eu já postei, obviamente que vocês viram, eu já tinha postado Esse, que é minha playlist de rap, então bora pra primeira música Costa Gold, nada bom Vamos colocar aqui Já falei pra ela que tá nada bom Cantei pra ela, a mina não gostou do tom A segunda é Raikaz, a Praga, é muito boa essa música, eu amei, então bora lá Brindei, my fucking day, geração de reis das quais eu enterro Mano, brindei, my fucking day, pelo que eu sei, mudaram o critério Brindei, my fucking day, pelo que eu sei, mudaram o critério Mano, brindei, my fucking day, geração de reis das quais eu enterro É grave pra quebrava e traça, arruaça Bombo que encaixa com a voz, que encaixa com a caixa Estamos em temporada de caça, e aí raça E se os polícia passam, não acham, desembaça Tô limpo, passem, batido, guerreiro da massa Terceira, posta bonita da vila, Chapei Passo por passo que eu peço e ela vem Carca mano na costa, eu na vieira Todas elas falam, uuuh, Chapei Uuuh, Chapei Passo por passo que eu peço e ela vem Carca mano na costa, eu na vieira Todas elas falam, uuuh, Chapei Torte bombado, apavorei Fato de fato, firma, chega feio Pode ser, acha Se inscreve aqui no meu canal E não perca nenhum vídeo Porque tá chegando muito vídeo bom aqui Então, foram as três músicas As três músicas que eu mais gosto de rap Se vocês acham que o Manu não gosta de rap É só decorar a parte e clã clã Duvida ela gostar de rap Gente, eu gosto assim de rap Eu me apaixonei pelas músicas de rap Porque eu tava querendo fazer playlist Eu, quem tá fazendo uma playlist de rap? Aí eu, como é pra eu fazer playlist de rap Eu tenho que começar a gostar de rap Eu escutei uma música de rap E comecei a amar rap Então, eu tô sempre cantando rap Principalmente Raikai A Praga Eu amei essa música É grave pra quebre a vilhaça Arruaça Bumbu que encaixa com a voz Encaixa com a caixa Eu amei essa música Então, foi isso Um beijo, se inscreve aqui no canal E dá like, ative o sininho da notificação Se o YouTube não te mandou o vídeo É porque você não clicou no sininho aqui embaixo Um super beijo Lembrei, eu liguei minha playlist de hip hop E vai tá no link da descrição Peace out E vai tá no link da vista A CIDADE NO BRASIL